Boa tarde a todos, agradeço pela presença e nessa tarde, agora, a partir de agora, a gente vai ter uma apresentação da professora Safa Jubran, da USP, é minha convidada especial, a gente divide um, a gente participa juntas de um programa de pós na área de concentração e tradução, antes, porém, de eu começar a apresentar a Safa, eu quero agradecer aos três intérpretes de Libra que vão estar trabalhando nessa nossa comunicação aqui. Cássio Oliveira, da Unicamp, Samir Gabriel, da Federal do Espírito Santo, e Joyce Baez, também da Federal do Espírito Santo, sendo que a transmissão, para quem necessitar, está sendo feita numa sala do NIC. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre a professora Safa. Ela é professora livre e docente na Universidade de São Paulo, onde leciona língua e literatura árabes. É orientadora pelo programa de pós-graduação letra da FFLESH USP na área de tradução. É tradutora literária e recebeu vários prêmios. Em 2014, o prêmio de tradução da Academia Brasileira de Letras. Em 2019, o prêmio internacional Sheik Hamad Award for Translation, desculpem meu ar, e Translation and International Understanding. Em 2021, ela foi jurada do International Prize for Arabic Fiction, e entre as obras que ela traduziu mais recentemente estão Damas da Lua, de Joka Al-Harti, Detalhe Menor, de Adania Shibi, O Arador das Águas, de Hoda Barakat, e Memória para o Esquecimento, de Mahmoud Darwik. E ela também traduz obras da literatura brasileira para o árabe, entre elas, Dois Irmãos, de Milton Ratum, e Água Viva, de Clarice Lispector, que ainda não foi publicado, está no prédio. Então, eu... É com muita alegria, Safa, agradeço muito a sua presença. O palco é seu. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de eu começar, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca. Meu cabelo é castanho, de comprimento médio. Eu estou usando uma blusa verde, e atrás de mim está uma parede branca. Então, eu, novamente, eu vou cumprimentar a todos e agradecer imensamente pelo convite. É um prazer estar entre vocês. Quando a professora Lenita me falou deste encontro, ela me disse, é só ir lá e compartilhar a sua experiência. Compartilhar a experiência de tradução é, em outras palavras, expor dificuldades, obstáculos e desafios, e também falar de escolhas, soluções, e talvez fazer algumas confissões de pequenas vitórias e muitas derrotas. Não sei se devamos falar em vitórias e derrotas quando falamos de tradução. Mas, quer dizer, como se fosse, digo, um combate, uma luta, ou ainda uma guerra. O fato é que a intermediação entre dois textos nem sempre é tranquila ou pacífica. E não se dá sem embate e nem sempre são justas as negociações nesta missão rumo a um acordo. Enfim, a meu ver, a angústia é o sentimento que mais acompanha um tradutor de um texto literário. No meu caso particular, isto é, da tradução do árabe para o português e vice-versa, fica ainda um pouco mais complicada a questão. Por que o leitor brasileiro ainda sente a literatura árabe como algo exótico? É claro que isso, devido aos esforços dos últimos tempos, principalmente dos últimos, sei lá, cinco anos, está havendo uma mudança bem sensível com relação a esta questão. Enfim, eu vou focar mais na tradução do árabe para o português, mas não vou deixar de compartilhar algumas reflexões sobre o caminho inverso. mas sempre a partir da minha própria experiência. Não vou me deter muito em especificidades e em detalhes, pois esses precisam de horas, o que nós não temos, mas quem sabe podemos no final esclarecer melhor algum aspecto, alguma questão, caso haja algumas perguntas. Então, inicialmente, eu devo chamar a atenção para alguns fatos importantes que podem ajudar a nos localizarmos e nos levar a entender melhor o tipo e o tamanho dos desafios. Tudo que eu vou falar levará em conta a ficção na literatura árabe contemporânea. Isto é, o que se produz desde os meados do século XX, no período pós-segunda guerra mundial, e após da formação das nações-estados árabes como consequência de sua independência das duas grandes potências de então a França e a Inglaterra. Isto é, num período que chamamos do período pós-colonial. Esses estados chamados de países árabes, que ocupam uma faixa extensa em dois continentes, Ásia e África, todos têm a língua árabe padrão como língua de expressão literária, mas que cada país ou cada região tem um dialeto para a comunicação diária. isso tem, talvez, a ver com a formação histórica dessas regiões ou aos substratos linguísticos e culturais existentes no período da arabização dessas regiões, além de outros fatores, óbvio, que não vêm ao caso agora. Assim, estes dialetos, e mesmo com o desenvolvimento da literatura árabe moderna que começa a ser produzida no final do século XIX ou início do XX, não apareciam esses dialetos em textos literários. Havia um certo preconceito com relação a seu uso e um temor ou receio referente à influência negativa que isso poderia causar ao status da língua padrão. Mas o registro do dialeto ou dos dialetos começa a aparecer e a ser difundido como um elemento estético, além, obviamente, de cumprir sua função mais óbvia e importante a de garantir a verossimelhança na narrativa, principalmente em diálogos, afinal, as personagens falariam em seus dialetos não numa língua padrão. Digo isso apenas para terem uma ideia com o que se depara quando se traduz em um livro de ficção contemporânea de literatura árabe. Talvez até eu deva usar o termo no plural literaturas árabes, pois há quem vê, crê e defende que essa produção gigantesca não forma mais, talvez nunca, formou um corpo com feições únicas ou de traços iguais. mas também esta é uma outra história, o que nos importa por hora é como isso se expressa na tradução, sempre tendo em mente que um texto é mais do que um, que uma língua tem vários rostos e que uma dada cultura ela é a manifestação de muitas culturas e que essa multiplicidade de vozes, línguas e costume me parece gritar mais alto quando falamos da tradução de textos árabes. Por quê? Porque são textos produzidos, como eu disse antes, num território que cruza mais de 20 países estendendo-se ao longo de dois continentes que abrigam diferentes costumes, tradições, etnias e até confissões. ou seja, uma diversidade cultural gigantesca unificada pela língua árabe que se expressa por meio de muitas tonalidades da mesma cor. Aqui eu estou usando uma metáfora para me referir aos dialetos face à língua árabe padrão. Isto posto, então, eu vou passar a falar de alguns aspectos com os quais deparamos quando falamos da tradução de ficção árabe contemporânea que pretende ser publicada. O fato da língua árabe ter um sistema de escrita próprio diferente do latino lança um certo desafio na transliteração ou na transcrição dos nomes próprios de topônimos e ainda de termos ou expressões que o tradutor decide deixar no texto na língua original, os famosos empréstimos, ou porque ele se vê impelido a registrar na língua de origem, seja por serem de difícil tradução ou por serem culturalmente bem marcados. quanto ao fato então de terem árabe fonemas e grafemas e sons que não encontram equivalência em português, por exemplo, a maioria dos fonemas chamados guturais que são produzidas por esta região como há, 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 ou as vogais longas que se distinguem das breves e portanto distinguem signos, a questão parece a princípio muito simples, mas é um desafio esta transcrição exatamente para tentar evitar equívocos e às vezes constrangimentos de uso de estarmos registrando na língua da chegada que seria o português termos que podem soar inadequados. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui para terem uma ideia de que eu estou falando ao nome feminino em árabe que é nada. Nada significa orvalho, mas é um nome feminino. Não dá para registrá-lo de outra forma além de ser N-A-D-A, mas isso coincide com a nossa palavra em português nada. A princípio vocês podem falar, mas no contexto isso não vai ser confundido. Às vezes é confundido. Então, uma coisa tão simples pode causar um desafio de como registrar isso em letras latinas. As vogais longas e breves, como eu falei, também causam essa dificuldade. por exemplo, um nome como Hassan, um nome masculino, e tem um outro nome que é Hassan, e ambos podem constar no mesmo texto. São dois nomes muito comuns em árabe. Então, como vai registrar a diferença entre um e outro? Colocar um acento no segundo, que é longo, não vai adiantar nada para o leitor da língua portuguesa, porque ele já coloca naturalmente o acento nessa sílaba. Então, essas questões causam certo problema devido a essa não equivalência do sistema de escrita. A solução tem sido registrá-los em letras semelhantes ou até em dígrafos, usar duas letras para um som, mas sempre levar em conta mais o bom senso e considerar a forma mais próxima que um leitor de língua portuguesa pronuncia essa dada palavra. Isso, sem mencionar que o processo pode ainda ter que lidar com o dilema, registrar a partir da pronúncia dialetal, a que me referia antes, ou ao da padrão, da língua padrão. e aqui surge ainda um outro desafio, como traduzir essas falas dialetais que eu falei que podem e aparecem certamente nos livros de literatura árabe contemporânea, como marcar esse aspecto linguístico importante na língua da chegada, como traduzir para uma fala regional daqui do Brasil e que fala seria. Então, este também é um desafio muito grande. Voltando aos empréstimos que abrangem, como falei, termos que, por alguma razão, constarão no texto sem tradução, porém, transcritos em letras latinas, seja por serem intraduzíveis ou porque se quer e insiste em preservar o termo do original, no original, na língua da chegada, por considerar que ele possui uma dada força para o contexto ou naquele discurso em que estiver inserido ou porque tem uma conotação, seja política, cultural, ou social importante. Desses termos que eu chamei de intraduzíveis, eu vou destacar um só para vocês terem uma ideia. Eu, particularmente, não traduzo esse termo, eu deixo transliterado em letras latinas, esse termo é hurba, hurba. Essa palavra em árabe se refere tanto ao lugar, para onde uma pessoa migra, sai de seu país e vai para outro lugar, mas também ela se refere a um estado de espírito dessa pessoa e ao sentimento com relação ao lugar desta pessoa onde ela se encontra, que talvez é de estranhamento, misturado a um desconforto, há uma instabilidade, enfim, há quem traduz como exílio, e não é exílio, ou alienação, enfim, então, essa é uma das palavras que, a meu ver, eu chamo de intraduzível, eu deixo sempre registrada em letra latina e constante no texto em português. Há outros exemplos, se tivermos tempo no final, a gente pode falar deles. Agora, há outros termos que são traduzíveis e são facilmente traduzidos, mas que a gente insiste e quer deixar registrada, registradas, registrados em, a partir do termo original. Um deles é o termo nakba, nakba significa catástrofe, desastre, mas nakba acabou se cristalizando na língua árabe e na cultura árabe, como referente ao êxodo de mais de milhares de palestinos expulsos de sua terra em 1948. Então, para o contexto árabe, este fato causou, é descrito como uma grande catástrofe e a palavra acabou sendo marcada e qualquer pessoa que se refere a este evento em qualquer língua deixa a palavra em árabe não traduzida. e quando falarmos desses termos que vão ser deixados em textos como empréstimos, isso nos leva a um outro desafio ou a um outro dilema. Vamos colocar notas para explicá-los ou não vamos colocar notas? soma-se a tudo isso as expressões culturalmente ou religiosamente marcadas, as expressões idiomáticas mesmo, como lidar com elas? Eu vou dar um exemplo muito rápido também para vocês terem uma ideia. Vamos imaginar uma situação onde uma jovem está se arrumando para sair de casa, ela pergunta à sua irmã como estou, o que você acha, estou bem? Esta irmã responde simplesmente uma palavra, lua, que é em árabe qamar. Quem lê árabe e quem é árabe e lê literatura árabe entende isso tranquilamente que seria que você está bonita como uma lua, porque na cultura árabe comparar um rosto bonito ou alguma coisa bonita é comparada com a lua. Então, isso parece bobo, mas também precisa de um pouco de jogo de cintura para acertar isso na tradução. Um outro caso temos, por exemplo, alguém que diz para o outro e aí foi difícil como você imaginava que como você imaginava e o outro fala nada foi um gole de coalhada. É claro, eu estou traduzindo ao pé da letra. O que seria esse nada foi um gole de coalhada? Quer dizer, foi fácil. O que seria equivalente talvez ao nosso mamão com açúcar, sei lá. Mas será que seria interessante já que existe esta expressão em português basta usá-la? Mas existe mamão ou maioria dos países árabes conhecem essa fruta? Temos que pensar nisso também. Muito bem, nessa mesma situação o outro responde, já que então foi fácil, graças a Deus, você refrescou ou gelou o meu peito. O que significa isso? Essa expressão é um sentimento de alívio, de alegria, de satisfação, já que a sensação de frieza é muito apreciada em climas quentes que predominam no mundo árabe. Essa expressão não é tão equivalente o significado dela ao que tem em inglês, mas é parecida quando você fala, por exemplo, to warm my heart. Então, essas coisas causam sempre um desafio de como colocar em português. É claro que a tradução de qualquer língua para outra depara com esse tipo de problema, vamos dizer assim. Mas as ocorrências aparecem com um número maior e mais diversificado na tradução do árabe para o português, decorrentes exatamente dessa diversidade que eu citei antes. Também nós temos a questão dos provérbios, como lidar com isso. este sempre é um desafio e dos grandes, adaptá-los a alguns existentes em português. Nem sempre, às vezes, uma adaptação é satisfatória, porque nós sabemos que os provérbios são quase sempre baseados em experiências culturais, muitas vezes locais e regionais. E agora penso em passar para um outro nível de desafio. A língua árabe padrão usa duas conjugações verbais apenas, uma equivalente ao nosso pretérito perfeito, que chamamos de perfectivo, e um outro que se refere ao presente do indicativo, que chamamos de imperfectivo. Acresce-se a isso o fato de que essas conjugações são formas que expressam mais o aspecto verbal do que o tempo verbal. O árabe usa basicamente então esses dois aspectos com alguns outros modificadores externos para expressar outros tempos e outros aspectos na outra língua. Acertar em português o tempo verbal partindo dessas duas estruturas propõe um desafio enorme para o tradutor que exige uma compreensão muito profunda de como funcionam essas duas formas naquela língua. muitas vezes o uso do verbo no presente terá que ser traduzido em português como pretérito e às vezes ao contrário. Mas falando ainda de verbos eu vou citar aqui um verbo que é o verbo dizer em árabe. Ele aparece com frequência no discurso talvez uma característica ainda herdada dos textos clássicos mas é muito presente na literatura contemporânea quer dizer presente digo como é muito repetido esse verbo ao longo da narrativa e sem nenhum receio dessa repetição né e ele aparece independente do tipo do enunciado se é declarativo se é enunciativo quer dizer se é interrogativo se é imperativo se é vocativo ou exclamativo enfim na tradução para a língua portuguesa aqui do Brasil basta ter um jogo de cintura para mudar essa tradução de o simples dizer para por exemplo perguntou perguntar retrucar comentar falar gritar exatamente para evitar repetições que são indesejáveis em português e por falar em indesejável a repetição de uma partícula em árabe essa partícula uá que significa a partícula aditiva nossa e né ela não só é desejável digo a repetição dela na frase no período como ela pontua o discurso e dá um ritmo a ele então essa repetição é desejável mas ela não é para a língua portuguesa não é porque também em árabe ela não se restringe a significar adição mas também ela tem outros usos entre eles o estilístico então do outro lado do outro lado nós temos ações muito específicas em árabe que são expressas por verbos específicos e diferentes por exemplo há um verbo diferente para cada tipo de cortar se cortar papel se cortar carne se cortar pano se cortar sei lá legumes se cortar cabelo e assim por diante isso pode desafiar o tradutor ou às vezes levá-lo a crer que seria interessante ir atrás de sinônimos na nossa língua né para tentar preservar essa riqueza às vezes tentando ir atrás de sinônimos nem sempre resulta em acerto pode chegar a resultados ruins então às vezes neste caso é apenas traduzir como cortar seria muito melhor então acertar essas questões e a ordem dos elementos que constituem a frase as orações os períodos e parágrafos que são que se dão de forma diferente às vezes de que na língua portuguesa isso um dos grandes desafios para o tradutor isso sem falar no desafio de adaptar alguns jogos linguísticos às vezes que os escritores trazem para brincar com a própria língua como passar isso para uma outra língua é só isso não há outros muitos aspectos e muitos e cada um deles na verdade precisa de mais tempo para podermos falar sobre ele ou abordá-lo entre eles por exemplo cito a tradução da poesia que vira e mexe visita a ficção seja ela poesia clássica ou poesia moderna isso além de acertar o nível de língua pela qual a edição brasileira falaria esses e outros são na verdade discussões que sempre o grupo de pesquisa que temos na USP que se chama tarjama e essa palavra é uma palavra árabe que significa tradução nesse nosso grupo sempre essas discussões estão presentes sempre são levadas nas oficinas para ver como é que cada um resolveria essa questão então agora no tempo que ainda tenho eu gostaria de falar um pouco sobre a tradução para o árabe diretamente do português por que que seria interessante agora falar sobre isso eu queria dizer antes que a literatura brasileira é traduzida para o árabe mas nem sempre é traduzida diretamente do português né sempre através de uma outra língua que podia ser inglês francês ou ainda espanhol né mas há um aumento dessa vontade de algumas editoras do mundo árabe de traduzir literatura brasileira diretamente da língua portuguesa do Brasil né eu percebo isso porque além de perceber que já quer dizer notar através das minhas pesquisas que faço que já tem várias obras traduzidas claro não muitas como a gente gostaria mas existem né além de perceber isso eu percebo pela procura dessas editoras por tradutores que traduzam diretamente da língua portuguesa para o árabe quanto a minha primeira experiência primeira tradução que eu fiz do português para o árabe foi exatamente o livro de dois irmãos do Milton Rato e isso há exatos 20 anos naquela época foi uma aventura para mim no fundo eu queria me desafiar ver se eu conseguiria traduzir para a minha língua mãe após ter estado na Rurba né por muitos anos eu enfrentei vários desafios eu tive vários dilemas né o primeiro desafio foi pensar nos leitores nos países árabes como eu vou trabalhar o regionalismo presente neste livro para quem não sei para quem não se lembra da história ou de que se fala essa história se passa em Manaus as margens do Rio Negro e outros afluentes né eu ficava pensando como transportar essa realidade com sua fauna e flora tropicais para outros lugares e de características totalmente diferentes né como transcrever será que transcrever os nomes dessas desses elementos bastaria não me parecia o suficiente até porque muitos nomes havia muitos nomes de árvores de plantas em geral de animais de aves de peixes então no final acabei nessa tradução achando que é melhor seria se eu elaborasse um glossário no final e acabei fazendo isso pesquisando cada elemento e colocando uma descrição para ele agora 20 anos depois eu recebi uma proposta de reeditar né essa essa mesma esse mesmo livro né por uma outra editora então para esta versão para essa edição eu mexi muita coisa corrigi muita coisa deixei de ser tímida em relação a certas escolhas ou a ser a certas opções o que que me faz pensar que mesmo a mesma obra se a gente for traduzi-la de novo a gente é um outro tradutor e portanto vamos ter um outro texto né essa edição vai sair acho que ainda neste próximo mês né em novembro então como eu disse nesses últimos anos eu fui procurada por editores do mundo árabe para traduzir algumas obras porque eles acham que seria interessante o tradutor estar vivendo no lugar onde essa obra foi produzida eu fiz várias traduções e também eu recebi a proposta de traduzir João Guimarães Rosa declinei imediatamente porque já sabia que se eu for me dedicar a esta obra eu preciso de tempo e de dedicação assim de me envolver na obra completamente coisa que eu não posso no momento mas enfrentei a tradução de Clarice Lispector traduzi Água Viva uma das obras a meu ver mais difíceis da Clarice também essa vai sair no próximo mês e ainda eu estou trabalhando em seu quer dizer com seu primeiro livro chamado Perto do Coração Selvagem com Clarice o contexto da Clarice os desafios são outros o maior deles a meu ver era chegar a um texto que impacte o leitor árabe que o abale como faz Clarice com seu leitor em português eu tentei me dediquei por meses a Água Viva embora seja uma obra curta né segundo a editora libanesa ela acha que eu consegui acertar o tom e o ritmo e me disse que acabou sendo o texto virou um poema em árabe não sei mas durante a tradução eu tive dois grandes desafios né um deles era como traduzir essas estruturas com que o verbo ser né é é usado por Clarice nessa obra por quê porque na língua árabe embora exista o verbo ser não como dizem não existe o verbo ser existe o verbo ser mas não é usado muito no presente e seu uso em outros tempos e aspectos se confunde com o verbo estar também um texto que usa uma pontuação não padronizada como este texto da Clarice ou convencional ou não usa né outro grande desafio foi a tradução ou como lidar com esse it né que existe no livro da Clarice e como fazer isso eu vou só pra lembrar a vocês um pouquinho esse texto por exemplo tem uma um trechinho apenas um trechinho que eu vou falar pra vocês só pra lembrá-los da do tamanho da dificuldade de traduzir isso para o árabe ela diz em certo momento a a a personagem do 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 livro ela diz assim atrás do pensamento não há palavras dois pontos é se esse é hífen se né minha pintura não tem palavras dois pontos fica atrás do pensamento nesse terreno do é se sou puro êxtase cristalino é se sou me tu te és isso é de uma complexidade de tentar levar essa mesma esse mesmo efeito para a língua árabe foi um dos grandes desafios né em outro momento aquilo que eu me referi ao it que a Clarice usa nesse livro ela diz assim mas há também o mistério do impessoal que é o it aí ela coloca entre aspas dois pontos eu tenho impessoal dentro de mim e não é corrupto e apodrecível pela pelo pessoal etc e vai em frente e fala meu it é duro como uma pedra pedra seixo né então o livro não é só nesses dois dois trechos o livro é pontuado por uso desse tipo e essa foi a maior dificuldade que eu enfrentei né mas eu fiz o seguinte como eu fiquei muito angustiada quando eu li o livro e falei eu não sei se eu vou conseguir colocar isso em árabe eu me preparei depois para isso lendo sobre Clarice e numa noite assim de um sonho eu decidi vestir a Clarice e durante realmente três meses pensava e falava como a personagem de Água Viva mas como também a Clarice não foi ainda bem apresentada ao mundo árabe eu decidi escrever uma introdução para este livro em que tento apontar para certas estranhezas que o texto traz aliás estranhezas que até para o leitor na língua portuguesa imaginemos então para uma outra cultura e outra língua nessa tradução eu optei pelo caminho mais difícil focar não no que é dito mas como é dito e vamos ver agora como vai ser recebido nos outros textos que eu traduzi para o árabe enfrentei outras dificuldades e outros desafios e como disse antes ter experiência não anula os desafios ou as dificuldades enfim eu atualmente encaro a coisa da seguinte forma quer dizer eu tenho consciência de que cada livro se apresenta para o tradutor trazendo um novo desafio próprio dele particular dele por mais experiência que tenha um tradutor ele se sente desafiado para não dizer um tanto abalado né o primeiro desafio a meu ver é tentar cruzar a soleira daquele livro uma vez dentro a gente não quer dizer não dá para pensar que a coisa vai ficar mais tranquila a cada momento e ao longo do processo os desafios são lançados diversificados e multiplicados chega a aparecer um jogo como um jogo né é óbvio nada muito lúdico mas é como se diz de vida ou morte de acerto e desacerto de consequências inevitáveis por causa das escolhas feitas e daquele conflito interno gerado por tudo isso então eu acho que vou parar aqui e se tiver algumas perguntas eu vou sentir muito feliz em poder respondê-las eu agradeço imensamente a todos vocês por me escutarem e eu aguardo a volta da Linita Oi Safa muito obrigada obrigada por ter compartilhado com a gente coisas tão assim tão interessantes né eu quero perguntar um monte de coisa para você mas vamos começar aqui com uma pergunta que vem do pessoal que está te assistindo pelo youtube tá então é o seguinte professora Safa pela sua experiência quão receptivo é o mercado editorial brasileiro em relação às obras árabes há alguma editora que se destaca nos esforços de aproximar essas culturas sim o mercado tem sido muito receptivo muito receptivo eu falo a partir de três anos para cá porque isso coincide exatamente com o começo né de quer dizer o aparecimento de uma editora que agora se dedica à tradução e à edição e à publicação de livros da literatura árabe né porque o que que tínhamos até então tínhamos o seguinte algum editor que por algum motivo fica sabendo de uma obra que fez sucesso ao ser traduzida nos Estados Unidos ou na Europa né e aí ele comprava essa obra e depois vinha para o Brasil procurar traduzir eu traduzi muitos livros seguindo essa reta né e isso era esporádico né agora essa editora que chama a editora tábola ela tem um projeto né um projeto editorial interessante né então a recepção tem sido muito muito boa as pessoas já procuram a literatura árabe e como eu falei antes já não vem a literatura árabe como algo exótico ou porque a ideia do leitor até então é que a literatura árabe são as mínimas noites né e se não são só as mínimas noites são todas as obras ao abrir o livro vai pular um gênio de algum lugar um eifrite do outro vai ter sei lá lanterna mágica entendeu então essa ideia só que agora o leitor brasileiro tá tendo a possibilidade de ver literatura árabe contemporânea livros e obras que fazem parte da literatura universal né quer dizer não precisa apenas ficar olhando naquilo e falar isso é árabe entende então é isso eu acho que a recepção tem sido tem sido muito boa e eu acho que eu 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 pessoalmente encaro que nos poucos anos que ainda tenho acho que de lucidez eu vou continuar quer dizer trabalhando para trazer o máximo de obras literárias árabes para serem traduzidas para o português brasileiro né eu encaro isso como uma missão missão né não sei se respondia a pergunta não sei de quem é agradeço pela pergunta o Safa e o caminho oposto por exemplo você traduziu uma obra da Clarice é bem recente isso há outras obras da Clarice circulando na língua árabe segundo a minha pesquisa há um único livro acho que a hora da estrela foi traduzida por um pesquisador egípcio que esteve no Brasil né saiu esse livro na no Egito né eu tenho essa notícia mas eu não li nada sobre a recepção dessa obra no mundo árabe né agora a ideia não sei quer dizer essa editora que me procurou parece já sabe quem é Clarice e como é o estilo da Clarice e a editora mesmo leu Água Viva em inglês e leu em francês né então ela conhece e ela insistiu e eu falei você tem certeza que você quer traduzir Água Viva um dos mais difíceis dela não vamos começar com outro não vamos começar com esse né aí então ela insistiu vai sair ano que vem desculpe mês que vem vamos ver como vai ser a recepção eu ainda não sei realmente eu tô tão ansiosa por isso agora eu sei como foi por exemplo a recepção do Milton Raton na primeira ainda edição foi muito bem recebida saíram algumas resenhas né continua aliás o livro embora faz quer dizer já faz 20 anos que saiu mas eu acho que essa edição nova ela vai ser bem melhor e ela vai ser melhor distribuída também no mundo árabe né é isso eu vou já que você falou do livro dois irmãos que vai ser republicado com algumas mudanças sim você aproximou você trouxe mais elementos brasileiros qual é a mudança assim você falou que vai sair bem melhor então a meu ver é bem melhor porque como eu falei pra você há 20 anos atrás eu não tinha quase nenhuma experiência e acabei aceitando isso porque o próprio Milton me pediu ele falou Safa não eu quero que você traduza falei Milton mas como falou não você falei não ele confiou em mim e eu vou quer dizer respeitar essa confiança e trabalhei muito em cima do livro mas ainda era pitubiante em relação a algumas coisas né por exemplo uma delas que eu vou falar pra você mas que árabe eu vou usar quer dizer pra quem porque embora o mundo árabe inteiro tenha a língua padrão né como língua literária cada país é inevitável mesmo no na língua padrão ele tem por exemplo diferenças lexicais né vamos dizer vamos dizer eu vou chutar agora um copo ao me referir a ele sei lá no Líbano talvez seja outra palavra no Marrocos entendeu eu ficava pensando naquela época pra quem eu vou escrever essas coisas quer dizer eu vou usar o que né até eu pensar poxa eu tenho que optar por uma como acontece exatamente lá afinal um livro que sai no Líbano ele é distribuído para todos os outros países e vice-versa quer dizer as pessoas entendem as pessoas não podem ser tratadas como imbecis que não vão descobrir entendeu o leitor é inteligente então quando isso ficou muito mais claro na minha cabeça na segunda tradução então muitas coisas que eu ficava meio assim eu fui com mais coragem mudei certa e depois algumas frases também eu redesenhei aquela frase para ela ficar melhor em árabe até porque também são 20 anos depois de leituras em árabe que eu nunca parei de ler em árabe entendeu então também eu fui melhorando na minha própria língua né que eu havia deixado já há muito tempo então é isso tá tem uma outra pergunta aqui de alguém pedindo para você comentar um pouco sobre o prêmio internacional de ficção árabe e como ele impacta a projeção da literatura árabe pelo muro ah sim desde o início desse da existência vamos dizer o estabelecimento desse prêmio o quadro né mudou bastante porque esse prêmio ele quer dizer ele é localizado na Inglaterra né e ele é igual ou vamos dizer assim ele é um 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 ramo né daquele prêmio chamado Booker International Booker Prize né só que este só é dirigido para a literatura árabe né então as pessoas ao depararem que existe um prêmio né e um prêmio muito grande quer dizer ele é muito bom em termos financeiros né e além disso o prêmio propõe o seguinte a obra que ganha ela automaticamente será levada à tradução para o inglês pelo menos para o inglês né e será divulgada então isso de fato levou quer dizer deixou a literatura árabe mais visível aos olhos do do ocidente vamos dizer assim né e isso tem influenciado e bastante não só a a a quer dizer a profusão da língua da literatura árabe no mundo mas também influencia as traduções porque agora o que que acontece quer dizer as editoras brasileiras e não só a brasileira todas né do mundo eu tô falando das brasileiras elas ficam sabendo que tal obra ganhou então eles procuram também ir atrás para traduzir né então tem isso é claro mudou muito da do primeiro prêmio eu não lembro mais há quanto tempo mas já faz acho que 13 14 anos né e que ele existe ele é de grande prestígio né até tem algumas pessoas que são contrárias aos prêmios e ficam criticando né o prêmio falando não as pessoas começam a escrever só pensando em ganhar este prêmio né e claro pode até existir mas é é muito é quer dizer a maioria não é não escreve por causa disso agora só de pensar que vários países árabes produzem essa literatura para você ter ideia na edição da qual eu participei que foi de 20 e 21 eu li 124 romances e os árabes gostam de livros grandes agora ainda bem que a gente estava na pandemia e eu não tinha mais o que fazer eu passava de noite lendo claro desse 124 algumas quer dizer logo no início você descarta né que elas não caberiam né mas muitas delas não quer dizer eu li muito eu li muito nesses de 20 e 21 li muitos livros árabes mas é isso tá o Safa é quando você foi convidada para fazer parte desse corpo de jurados aí é uma uma coisa que você acabou de falar que você leu cento e tantos livros quanto tempo você tinha para para fazer uma preseleção é isso porque eles não fazem uma preseleção olha que interessante não é que não há uma equipe que faz isso né então todos os jurados terão que ler todos os livros também tem essa né então depende do presidente daquela daquele júri daquele ano como é que ele gostaria de conduzir os trabalhos né então fomos orientados de início a olhar assim quer dizer abrir todos os livros ler três quatro páginas sei lá um 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 capítulo e ver realmente se pode entrar ou não quer dizer fica aquela coisa de selecionar né chegamos no meu caso as trinta melhores que poderiam participar mas a todos todos leram todos a toda reunião que a gente tinha era discussão sobre quem fica quem sai por quê quer dizer cada obra foi discutida principalmente quando chegamos a a chamada shortlist quer dizer os últimos que ficam dentro eram quatro seis seis eram seis livros deles saem o vencedor essas últimas foram super discutidas né cada um fez um relatório sobre a obra discutiu quer dizer a gente fazia muitas reuniões exatamente porque dava pra fazer tudo online né então quer dizer no final era praticamente toda semana que a gente tinha manhãs inteiras e isso era muito louco porque as pessoas eram da onde por exemplo eu era do Brasil o alguns uma outra pessoa era dos Emirados Árabes outra morava no Líbano outra morava na França então pra acertar um horário que servisse pra todo mundo era muito louco mas é verdade mas ainda bem eu digo assim ainda bem que isso aconteceu no momento que a gente tava preso em casa quer dizer eu tive tempo de ler né eu tive duas experiências com tipo fazer parte de um de um júri pra mas era de traduções e era porque a gente não pensa mas assim as editoras aqui no Brasil parece que é muito parecido com o que você descreveu as editoras jogam os livros na Câmara Brasileira do Livro e a Câmara Brasileira do Livro convida lá umas pessoas e manda os livros todos pra sua casa se fosse bom tem que resolver isso daqui a um mês não dá nem que eu ficasse lendo não impossível não tem condição impossível não dá pra ler tudo mas você tem que selecionar aqueles que você precisa ler né você tem que ler um pouco de cada um é no início eu pelo menos pelo menos foi isso que eu fiz eu fiz uma triagem minha e cheguei sozinha aquelas minhas 50 vamos dizer assim que eu acho que e as outras foram descartadas e dessas 50 eu cheguei aos 30 e depois a partir de 30 pra frente as discussões eram entre todo mundo quer dizer todo mundo trouxe seus 30 né e a gente discutia muitas coincidências né e outras não e no final é não ainda bem mas no final teve uma discussão enorme porque o júri ficou dividido né entre duas obras eu por exemplo defendi uma e o outro defendeu outra e os outros ficaram entre os dois até chegarmos a um a uma mas é até emocionante de um lado que eu tive chance de receber um monte de livros que não poderia ter se não fosse é mas é isso tá tem aqui mais duas perguntas uma é em questão a autoria feminina dentro da literatura árabe então por exemplo para quem não é familiar com a literatura árabe como podemos pensar acho que é uma ideia de pedir para você falar um pouco sobre isso né a autoria feminina e se você poderia citar alguns exemplos ok é então isso uma das coisas também que é mal entendido né todo mundo pensa que no mundo árabe não vai ter mulheres escrevendo e e tem um número enorme de mulheres escrevendo mas olha que engraçado de todos os livros que eu traduzi antes de eu começar a traduzir agora dentro desse projeto que a editora Tabla trouxe né eu nunca pensei nisso mas depois eu fui levada a enxergar isso todos os livros eram de homens de escritores exceto um né a partir desse momento que a gente começou a trabalhar para trazer agora como um projeto né muitas mulheres foram para os livros e agora as pessoas estão percebendo que tem nossa tem se escreve assim tem mulheres que escrevem assim mas é um dos exemplos que eu vou citar é a Huda Barakat a Huda Barakat é uma escritora libanesa né ela mora há muito tempo na França continua escrevendo literatura em árabe né e diz que não consegue escrever de outra forma embora mora lá há 40 anos né então já temos dois livros dela aqui que fazem muito sucesso muito sucesso foram super bem recebidas e ainda pessoas escrevendo sobre os livros tipo assim eu nunca pensei que desculpe que que se escreve assim em árabe aí só para você ter ideia dos últimos deixa eu ver eu estou olhando aqui para os livros nos últimos dois anos eu mesma só quer dizer eu fui responsável pela tradução de da Johal Hariti que é uma escritora do uma imagina do sultanato do uma né quer dizer que ninguém quase ninguém ouviu falar do país muito menos de escritor ou escritora de lá né esses dois livros da Huda Barakat traduzi também de uma jovem palestina um romance muito muito bonito com outra editora chamada Adania Chibli que você falou o nome quer dizer agora tem uma ideia e uma vontade de trazer mais mulheres né e a gente até está pensando de fazer um ano de publicações só de escritora mesmo né todos os livros saem de escritora para trazer mais gente para ser vida aqui eu acho fundamental esse esse movimento porque a gente aqui no Brasil está muito preso a uma imagem da mulher árabe como por exemplo agora aconteceu com aquela moça iraniana lá né então são essas coisas que tem isso lá tudo bem mas não é a mulher árabe não é só aquilo né não eu acho muito bom que então essa divulgação então mas a literatura também está entrando agora para apagar e tirar esses estereótipos primeiro iran não tem nada a ver com países árabes essa primeira coisa iran não é um país árabe vamos estudar um pouco de história ok não porque eles adotam a religião muçulmana né que eles são árabes da mesma forma não são todos os árabes que são muçulmanos exemplo eu venho de uma família cristã eu sou árabe estou eu me coloco como árabe sim entendeu então tem essas coisas quer dizer a gente e isso a literatura está fazendo isso a literatura traduzida não quer dizer a gente não faz isso para provar essa coisa mas acaba fazendo não mas eu acho um papel muito importante a nossa visão não pode ser tão tacanha assim claro que não claro que não tá tem uma pergunta aqui sobre água viva o que mais me impressionou em água viva foi o grito ancestral da narradora pensei se você considerou encontrar nesse grito o som anterior as línguas em tradução olha eu realmente como eu falei eu eu sofri muito vou confessar traduzindo chegou uma hora eu falei não não vai dar eu não vou conseguir porque traduzir o significado daquilo o evento em si não interessa como quando por exemplo se traduz a Virginia Wolf quer dizer traduzir o que ela está dizendo ou como está dizendo é essa a dificuldade então a dificuldade encontrada por mim foi essa e eu não estou ainda quer dizer 100% firme de que acertei entendeu então eu quero ver a recepção disso pelo leitor eu tentei ao máximo fazer isso e sobre esse grito que foi mencionado quando eu gravei em árabe gravei em voz a leitura do primeiro trecho da Clarice e enviei para a editora porque eu falei olha eu já comecei e olha como é esse livro e olha como é fica bonito lido em voz alta aí eu mandei para ela a gente estava no whatsapp mandei um áudio aí eu via que ela estava lá mas não estava respondendo falei pelo amor de Deus fale alguma coisa ela falou eu publicaria agora este trecho apenas para mim ele já é o suficiente meu Deus como é que você conseguiu fazer isso é muito mais bonito ficou em árabe de que não mais certo mais bonito ficou em árabe do que o inglês e o francês porque ela tinha lido as duas traduções então com isso eu me animei e fui de frente mas fiquei três meses só trabalhando dia e noite praticamente então eu tentei eu não sei se eu consegui eu tentei vamos ver é mas é uma coisa que dá uma confiança maior para a gente claro principalmente se for a editora mas qualquer pessoa fala assim nossa ficou muito legal é porque também mostrei mostrei para poucas pessoas que estão aqui e que conseguem ver isso conhecem também a Clarice e sabem o árabe por exemplo meus colegas eu falava isso faz sentido para você como é que você está achando isso em árabe porque eu queria essa resposta então é isso esse diálogo também que tem as pessoas ajudam bastante é verdade embora a tradução seja um processo muito solitário né mas esse diálogo de vez em quando ele abre caminho isso é muito bom é muito bom você poder partilhar né eu também exatamente tem uma outra pergunta aqui perguntando sim existe alguma parceria ou iniciativa entre a universidade pública e o instituto de cultura árabe algum projeto de extensão iniciação científica aqui não entendi exatamente se a universidade pública do Brasil acho que é isso né e o instituto de cultura árabe que tem aqui no Brasil o ICA árabe eu não sei se está se referindo a isso eu também não entendi a pergunta queria muito poder responder mas eu não sei talvez a pessoa pudesse é se ela puder é então mas existe alguma digamos assim algum esforço do governo árabe dentro do Brasil por exemplo como a gente tem a gente tem uma professora de grego lá no DLM né que ela é vamos dizer assim ela dá aulas de cultura na cultura extensão de grego moderno e o curso fica no nome do chefe do departamento é só por isso que eu sei mas ela então não ainda não temos esse apoio né quer dizer vamos dizer assim governamental de algum governo árabe até porque no momento os países árabes estão quer dizer passando por crises né grandes quer dizer essa última coisa que talvez eles pensariam mas mas o que importa que esses caminhos agora de diálogo entre os dois lados não vou falar dois países porque de um país para vários já existe né e teve agora há pouco tempo uma iniciativa do da Unesco né em aproximar em termos culturais os países árabes do Brasil né e eles 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 vieram para cá eu fiz parte dessas reuniões a gente até fez um projeto enorme e está sendo agora trabalhado pela Unesco para levar para algum país árabe parece que tem alguma instituição que quer financiar isso entendeu e esse projeto é enorme faz parte dele mandar pessoas para lá para estudarem mandar outras pessoas para cá além de fazer traduções além de fazer várias outras atividades culturais entre as duas regiões né então existe isso mas você sabe isso tudo leva tempo isso não é de uma hora para outra quer dizer também nós chegamos no momento a esse nível de tradução aqui em árabe depois de anos e anos e anos de trabalho quer dizer não é uma coisa que acontece e faz basta a gente pensar e você sabe disso Limita eu acho que que a maioria sabe quanto tempo leva para editar um livro uma tradução além da tradução para além da tradução você terminou a tradução e se entregou daqui até sair em livro quanto tempo e por quantas mãos passa um livro né até às vezes você fala mas foi esse o texto que eu traduzi já está tudo mas é isso quer dizer essas coisas de conhecimento elas nunca são rápidas né isso precisa de tempo precisa de estudo precisa de dedicação isso não é uma coisa que acontece rapidamente mas eu agora respondendo não sei se entendi direito eu acho que essa iniciativa da Unesco vai dar frutos muito bons nessa relação cultural porque olha em termos comerciais o Brasil está super aberto e tem muitas idas e voltas com o mundo árabe mas em termos culturais agora é o momento eu imagino que nos próximos dois, três anos a gente vai ter mudanças muito grandes imagino Safa duas perguntinhas que eu queria fazer para você quando eu falei Clarice se ela era conhecida se não era conhecida e o Machado que é o nosso porta-estandarte exato não, Machado é muito traduzido quer dizer gente vamos entender é o autor mais traduzido e o interessante é que eu acabei há pouco tempo comprando quer dizer adquirindo dois livros traduzidos por pessoas árabes quer dizer pessoas um marroquino né e um egípcio que sabem português e que traduziram a partir do português e são olha traduções maravilhosas agora eu vi quer dizer eu acho que o autor mais traduzido até agora é o Jorge Amato para o mundo árabe né há traduções muito boas maioria delas não é não é direta não é direta passa por francês principalmente espanhol é algumas são boas algumas não são né mas essas do Machado de Assis eu gostei muito 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 bem feito o texto né e fazem essa pesquisa não desculpa e eles fazem pesquisas mesmo para entender o que está acontecendo às vezes colocam notas de rodapé né então para explicar algumas coisas bem bem específicas do Brasil vamos dizer assim não mas é traduzido é conhecido Machado de Assis é conhecido no mundo árabe e em geral você é libanesa você falou que está muito tempo aqui no Brasil mas você sabe em termos gerais qual é a abertura do Líbano para traduções o Brasil por exemplo é abertíssimo até demais recebe muita cultura estrangeira sim principalmente do inglês mas o mundo árabe é parecido o mundo árabe recebe muito mais há editoras que só trabalham com traduções só trabalham com traduções de todo quanto é lugar quer dizer eu vi livros em árabe conheci e li são livros traduzidos que eu nunca tinha ouvido falar aqui entendeu agora como eu falei essa coisa em relação ao Brasil está começando já há pouco tempo eu acho com essa intensidade de querer traduzir diretamente do português sem passar por nenhuma outra língua isso é muito importante mas como eu falei está devagar e também porque eles precisam de tradutores entendeu quer dizer aqui no Brasil eu não sei se teria uma outra pessoa eu não conheço deve ter mais alguém que traduz para o árabe eu não sei mas eu não conheço entendeu agora traduzido o árabe para o português sim já tem bastante gente né e gente competente então no mundo árabe não tem também muitas pessoas eu sei dessa desse tradutor que é egípcio um jovem aliás muito bom e de dois ou acho que duas pessoas que são marroquinas né porque eu vou atrás do nome vou pesquisar quem é quando eu vejo é isso então não sei dizer mais de que sobre essas coisas mas eu acho eu acho que a coisa está aumentando está aumentando quer dizer nos próximos cinco anos eu imagino que vai ter muitas obras de literatura brasileira traduzidas diretamente para o mundo árabe eu eu tenho esse feeling vamos ver se dá certo essa questão que você falou do todo um processo pelo qual o livro passa depois de sair do computador do tradutor e até chegar na livraria né e outra coisa assim que é muito importante que eu acho que muita gente nem faz ideia é por exemplo um país como a Inglaterra que é um país hegemônico que queira traduzir um autor sei lá brasileiro que é uma coisa que eu estou pesquisando eu entrevistei algumas pessoas daí um editor falou assim para mim olha não é fácil pelo seguinte você tem que primeiro publicar então o primeiro livro deste autor depois você tem que ter este livro no tal do backlist que eles chamam você não pode esgotar o livro você tem sempre que vender manter esse livro na prateleira da livraria depois você tem que trabalhar um segundo livro quer dizer é uma coisa que você falou demora muito 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 e olha Limita agora você citou uma coisa interessante porque eu falando com a editora libanesa que pediu a água viva ela me falou ó agora que você entregou a água viva tem que fazer o outro falei espera um pouco nós não combinamos isso eu nem tenho tempo eu estou mais dedicada não é verdade a tradução do árabe para o português isso que me interessa trazer mais literatura árabe para cá ela falou não olha deixa eu falar uma coisa para você olha o mercado árabe funciona assim se uma editora traz algum autor traduzido né ele é muito desconfiado leitor árabe é muito desconfiado o mercado então ele espera que essa editora publique mais um livro deste mesmo autor aí ela vai falar se essa editora que eu conheço que é uma boa editora fez isso então esse autor é bom eu vou atrás entendeu exatamente então é isso que você falou né e agora tem muita tradução do inglês do francês do espanhol de outras línguas de outras línguas para o árabe e o mercado árabe é grande nós não estamos falando de um país estão de vários países tudo bem que os leitores no mundo inteiro estão sempre quer dizer já não tem aquela ninguém lê como antigamente mas tem leitores tem leitores tem clubes de leitura e isso é interessante né quer dizer é um mercado grande e quando uma editora por exemplo essa editora do Líbano ela não vai vender só no Líbano ela é uma grande editora ela vai mandar para todos os países árabes né agora o que que está acontecendo nas nas feiras literárias que estão acontecendo sempre agora tem um lugar para os publishers então esses todos vão para essas feiras por exemplo tem agora em novembro uma uma feira num dos emirados árabes né antes de começar a feira de livro tem uma alguns dias que é só para os para quem publica né então para as editoras ali que são feitos esses negócios também que um vai atrás do outro olha eu tenho esse livro você tem esse livro o agente é esse entende isso antigamente não tinha sabe como é que aqui no Brasil por exemplo alguém trazia uma obra eles iam para Frankfurt para a feira de Frankfurt não tinha outra iam para a feira de Frankfurt viam o que está sendo comprado para o inglês e francês a partir do árabe como se o que vai fazer sucesso para o francês a partir do árabe vai fazer aqui não vai pois é não vai nós somos outros leitores então essa ideia de você começar a trazer direto como eles falam essa relação ou esse caminho sul sul né não passar sul norte e sul né esse caminho quer dizer o que nós vamos ler ou gostamos de ler não vai ser exatamente o que um francês gostaria de ler até a relação de um francês com o mundo árabe é totalmente diferente né claro entendeu não tem nada a ver colonizador exato colonizador e tudo mais quer dizer ela é mais próxima e também tem outras coisas mais problemática problemática exatamente aqui no Brasil não quer dizer eu vi livros aqui fazendo sucesso que não fizeram lá fora e outros não e outros não entendeu então isso é muito interessante então por isso que esse caminho vamos dizer essa mão direta de lá para cá e de cá para lá é muito importante muda completamente o quadro muda completamente muito legal Safa eu estou encantada com o que você contou pra gente que você falou e assim a gente tem muita curiosidade como é que será que é eu tenho fascínio pela letra árabe eu acho lindo eu tive um aluno de pós que acho que ele era orientando do Michel e ele fez lá e um dia ele escreveu que lindo é escrita árabe uma escrita muito linda por exemplo olha aqui não sei se aparece né fora a minha identificação porque eu sou canhota então pra mim todos os cadernos são honrados é exato a escrita tudo da direita muito legal mas então acho que as pessoas já fizeram as perguntas também a gente já tomou o seu tempo já cansou você então eu agradeço imensamente a sua participação imagina eu que agradeço pela oportunidade e talvez a gente volte a convidar você daqui dois anos e eu venho de novo outra vez tá bom eu agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando pelo youtube eu também e agradeço aos intérpretes de libras mais uma vez e fecho então a nossa a nossa sessão aqui a nossa conversa muito obrigada viu Sáfila obrigada a vocês todos obrigada e aí Aplausos